Este é o H-4 Hércules, um protótipo de hidroavião estratégico, construído como um meio de transporte aéreo transatlântico para uso durante a Segunda Guerra. Ele não foi concluído a tempo de ser usado em combate, fez apenas um breve voo em 2 de novembro de 1947, e o projeto nunca avançou além do único exemplar produzido. Foi construído em madeira por causa das restrições do tempo de guerra ao uso de alumínio, pertencente aos Estados Unidos. O Departamento de Guerra do país precisava transportar material de combate e pessoal para a Grã-Bretanha. A navegação aliada no Oceano Atlântico estava sofrendo pesadas perdas para os submarinos alemães. Assim, um requisito foi emitido para uma aeronave que pudesse cruzar o Atlântico com uma grande carga útil, e as prioridades do tempo de guerra significavam que a aeronave não poderia ser feita de materiais estratégicos. Com 66 metros de comprimento, o avião foi projetado para transportar 68 mil quilos, 750 soldados totalmente equipados, ou dois tanques M4 Sherman de 30 toneladas.